Senhoras e senhores, eu me chamo Lucas Silva, o corretor, te trazendo mais um vídeo. E seja muito bem-vindo no maior canal do YouTube, quando o assunto é Bombinha Santa Catarina. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, que todas as quartas-feiras, às 20 horas, tem vídeo novo pra você. E hoje eu vou te mostrar um local pouco conhecido pelos turistas aqui em Bombinhas, que é o mole da Praia de Zimbros. Que é um local onde os pescadores utilizam pra fazer as manutenções do seu barco, onde fica a Secretaria de Pesca aqui de Bombinhas também. Nesse exato momento está acontecendo uma obra de ampliação aqui do mole de Zimbros, que é justamente pra melhorar a vida dos pescadores, facilitar a vida dos pescadores, pros pescadores chegarem com mais facilidade aqui com seus barcos e fazerem suas manutenções. É um lugar muito legal, que vale a pena você vir, dar uma passeada com a família, ver os barcos puxados aqui, os barcos de pesca de madeira, que são muito legal. Enfim, vem comigo conhecer o mole da Praia de Zimbros. O mole da Praia de Zimbros O mole da Praia de Zimbros Senhoras e senhores, hoje você está conhecendo comigo aqui o mole dos pescadores que fica na Praia de Zimbros e você já vai entender como é esse lugar. Você está vendo lá os barcos? Aqui é o local onde a Prefeitura de Bombinhas disponibiliza para os pescadores fazerem manutenções nos seus barcos. Aqui está a Secretaria de Pesca de Bombinhas, fica aqui nesse galpão. E aqui está acontecendo uma obra que é uma rampa de acesso para os barcos, que eles vão ser puxados lá onde aqueles barcos estão, aqueles pescadores estão. Antes de eu mostrar a obra para você, como que está a obra, como que é o mole lá na frente, nós já vamos ver o pôr do sol lá na frente. É um ponto turístico bem legal. Agora está em obra, está um pouco bagunçado, mas é muito bonito de vir aqui conhecer. Antes disso, eu quero te mostrar lá, eu quero te mostrar os barcos de pesca. Vamos lá conhecer. E aqui é onde ficam os barcos aqui dos pescadores, que ficam fazendo as manutenções. Eu sou um apaixonado por barco, eu gosto bastante de barco. Para quem não sabe, eu sou filho de pescador. O meu pai já teve um barco parecido com esse aqui, bem parecido com esse, é um barco de camarão esse barco aqui. E o meu pai tinha um barco bem parecido com esse, em vez das linhas amarelas, era azuis. Então, quando ele fazia as manutenções no barco dele, ele vinha aqui fazer as manutenções. Eu tenho muitas lembranças desse lugar. E aqui você pode vir conhecer como são os barcos, são todos de madeira, são artesanais, enfim. Ali atrás tem uns maiores ali, muito legal. Eu gosto bastante de barco. Aqui é um barco de passeio, todo em madeira. E esse é o famoso barco de camarão. Aqui nessa ponta do pau, desce a rede de camarão. Enfim, é muito legal. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo dentro de um barco, explicando como que funciona a pesca de camarão. E agora que a gente já conheceu as embarcações aqui, vamos lá conhecer como está ficando a obra do mole. E vamos lá também, lá na ponta do mole, ver a vista da praia de Zimbros e do Porto Sol. Bora! E aí 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 pescaria e aqui é onde está acontecendo toda a obra, e Lucas, o que está acontecendo aqui? Você está vendo que aqui tem um mole e ali tem um outro mole, isso aqui, onde está essa areia, vai ser aberto, aqui vai ter uma proteção igual ali do lado, que é uma proteção de pedra, então aqui vai ser aberto e os barcos de pesca vão entrar por esse mole, aqui vai ser água, os barcos vão entrar por aqui e aqui é uma rampa de acesso, onde os barcos vão ser puxados para fazer as manutenções lá onde eles estão, onde a gente acabou de conferir, então conseguiu entender bem? Conseguiu pegar a mensagem? Aqui vai ser uma rampa de acesso, tudo isso aqui vai ser inundado com água, eles vão tirar essa areia, então os barcos entram por aqui e vão ser puxados lá para fazer as manutenções, e aqui nós estamos bem na divisa da praia de Morrinhos com a praia de Zimbros, Lucas, e o que divide essas duas praias? É esse rio, aqui tem um rio, tem um rio que corta, e aqui desse lado é a praia de Morrinhos, aqui tem um trapiche de Morrinhos, dá para ver o Morro do Macaco, enfim, praia de Morrinhos e desse rio para cá é a praia de Zimbros, que ela tem a continuação até lá no final. E se você ainda não conhece a praia de Morrinhos ou a praia de Zimbros, eu já tenho esses dois vídeos gravados aqui no canal, e vale super a pena assistir, que essas praias são lindas demais, eu vou deixar aqui no card o vídeo e também no final desse vídeo para você assistir, vale super a pena. E aí 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 E aqui você pode vir caminhando tanto por esse lado, quanto pelo lado direito aqui também, é, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui não é pavimentado, então as pedras são soltas, é, tem uma dificuldade enorme para andar aqui, principalmente para crianças pequenas ou pessoas de idade, não é muito legal, eu acredito que em breve a prefeitura vai estar terminando essa obra, é, até fica uma dica aí, né, é de pavimentar isso aqui, deixar para as pessoas caminharem, colocar uns bancos aqui, lá no final, colocar vários bancos para sentar, para ver o pôr do sol, porque aqui realmente merece, e olha, é um ótimo ponto turístico, isso aqui, se der uma repaginada, uma pavimentada, colocar uns bancos no final, uma, algo, fazer alguma coisa legal lá, fica muito bacana, porque a praia é muito bonita, você tem todo esse visual aqui, vai ter o visual para os barcos que vai estar entrando aqui dentro, e também para o pôr do sol, lindo, não é? Vamos lá, vamos lá na ponta. Senhoras e senhores, e chegamos aqui na ponta do Mole, é um lugar muito legal para você vir, passar o final de tarde, o final de tarde aqui é lindo, aqui tem toda a vista para a praia de Morrinhos, para a praia de Canto Grande, para o Morro do Macaco, muito legal, e aqui tem a vista para o mole, olha só como é o mole, vista para toda a praia de Zimbros, que é linda a praia de Zimbros, e vista para o pôr do sol, o sol ele vai se pôr bem aqui, agora são 4 e meia da tarde, o sol está se pondo, 6 e meia mais ou menos, o pôr do sol é maravilhoso, vale super a pena você vir aqui, trazer alguma coisa para tomar, a sua bebida de preferência, ficar olhando aqui o pôr do sol, é um lugar muito bonito, que vale a pena você conhecer. E aí senhoras e senhores, você gostou de conhecer o mole da praia de Zimbros aqui comigo? É um lugar muito bacana, coloca aí no seu roteiro para conhecer bombinhas, principalmente quem quiser ver como são os barcos dos pescadores, como são feitas as manutenções, e também para você vir aqui no mole no final de tarde, para você ver o pôr do sol mais lindo de bombinhas, e eu arrisco a dizer o pôr do sol até mais lindo do Brasil, senhoras e senhores. Vale super a pena, é um local pouco conhecido, e quando terminarem as obras aqui do mole, eu vou voltar a filmar e mostrar para você como ficou. Eu quero te convidar para conhecer os outros vídeos aqui do canal, são mais de 100 vídeos falando exclusivamente de bombinhas, tem praias, tem indicações de lugares, tem indicação de restaurante, tem mostrando os bairros, tem mostrando os pontos turísticos, eu sou corretor de imóveis, tem muito vídeo de eu mostrando os imóveis à venda aqui em bombinhas, se você quiser investir, comprar um imóvel aqui em bombinhas, você pode falar comigo, que vai ser um prazer eu atender você. Enfim, assista os vídeos aqui do canal, que vale super a pena. Eu também quero te convidar para conhecer o meu Instagram, que é lá que a magia acontece, nós temos um contato mais pessoal, você pode falar comigo, pode me mandar mensagem, tem vídeo todos os dias, enfim, meu Instagram é bem completo e eu vou ficar te aguardando por lá. E até semana que vem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal